O japonês que ganha dinheiro, como faz nada de aluguel. Vamos ver isso aqui? Você que não tá fazendo nada na tua casa e não tá recebendo pra isso, você está atrasado, né? O cara que não faz nada. Olha lá, o marketing, né? Shoji Morimoto oferece um serviço bastante incomum a seus clientes em Tóquio. Eles podem alugá-lo para, literalmente, não fazer nada. Ó, ué, não tô fazendo nada mesmo. Eu simplesmente chego lá e não faço nada, além de dar a resposta simples comer e beber. É quase um encontro no Tinder, né? Tem encontros no Tinder que, às vezes, o cara combina com a menina. Aí a menina chega no encontro, ela também só dá a resposta simples, come, bebe. O cara paga a conta, ela vai embora. É que, assim, ele é uma profissão mais focada, né? Ele é período integral aqui. O cara paga a conta, ele é uma profissão mais focada, né? Não faço nada e não quero saber de nada. Eu vou, me pagam, eu falo sim ou não, como, bebo. E eu não quero saber da vida de ninguém. O café contrata ele e pro café não ficar vazio. Aí ele vai lá no café pra testar as coisas lá, comer, pro café não ficar sem ninguém. Tem um pouco disso também, né? Eu nunca tive loja, mas alguém aí do chat já deve ter tido loja, algum comércio e tal. Já reparei isso, né? Quando tem, assim, muitas pessoas numa loja, mais pessoas entram. E se não tem ninguém, as pessoas olham e falam, Ih, não tem ninguém, eu também não quero entrar. Tem um pouco disso, né? Então, de repente, você ser um figurante da loja pode ser uma boa profissão. Ah, pra acompanhar no restaurante. Ó, você viu aquela senhora? Aquela senhora, ela quer comer o menu infantil do McDonald's. Mas tá com vergonha porque ela não é infantil. E aí ela fala, ah, eu não sou infantil e quero comer o menu infantil. Vou contratar uma pessoa pra ir comigo pra não me acharem louca. É meio que isso, né? Pô, ele parece que trabalha bastante. Ah, ele dá, a galera fica desabafando com ele, apesar dele não ligar, né? Custa 10 mil ienes, ou 370 reais, mais gastos de viagem. O cliente também se carrega de eventuais despesas extra durante o serviço. O quê? Na ficção, nos filmes, costumamos ver amigos reunidos na estação. Despedida dramática. Despedida dramática. Ah. Isso, cara triste, hein? Oh! 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 Olha aí. Olha que história, cara. O marido tinha se matado, a pessoa não queria conversar com os familiares sobre o assunto, aí contratou uma terceira pessoa a fazer um roleplay, né? Se despedir lá, de repente tem uma memória diferente, caralho. Ele é contratado tanto por homens quanto por mulheres, pelos motivos mais variados. Mas todos têm algo em comum. Simplesmente precisam da presença de uma pessoa. O Japão é muito maluco mesmo, né? Eu queria contratar ele para jogar um FIFA, Cid. Olha lá, eu já conheci uma pessoa que faz a mesma coisa. Ah, ele não é o primeiro. Ele chegou à conclusão que ele era bom e não fazia nada. É mais uma galera que às vezes está se sentindo solitária mesmo, né? E aí, tá aí. e se desse cara sou eu na versão Japão e olha fica na dele ali do lado se eu vou se rolar uma briga ele corre olá já tá marcando outro cliente ali eu faria esse serviço de graça iodista caloteiro ah não tenho dúvida aí tu bebe hein ou tu ia dar prejuízo hein iodista ou tu no chat encontro tu bebeu que nem um gambá em cara caralho assim não quero te criticar mas porra tu bebe opa se souber bolar eu contrato ah tá cheio de gente aí que vai querer emprego viu mano veterano cuidado com o que você fala eu acho que eu tô bom tá bom É, tem gente que é com o cachorro também, não consegue ficar sozinho, né? Shoji pode ter construído uma carreira em torno de não fazer nada, mas mesmo assim ele está sempre ocupado. Ele costuma agendar de um a três clientes por dia. Mas o que o motiva a acordar de manhã, todo dia e, bem, não fazer nada? Lá vem. Olha, ele vai defender ainda a profissão. Você fez algo de útil hoje, Shetty? Olha lá. Acho que a sociedade só existe se até as pessoas que não fazem nada conseguem viver nela. Não sei se foi isso que falou, mas foi parecido com isso. Eita, eita, eu faz nada entrei investido pela BBC News. Olha, tem alguns do chat aqui que poderiam se faz nada pelos comentários que eu estou lendo aí. Muita gente... Porra, achei minha profissão, Cid. É isso. Porra, é isso que eu preciso fazer para viver, não fazer nada. E olha que eu já estou até fazendo. Já até comecei. E olha que eu estou até fazendo. 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 Tchau.